E aí galera, tudo bem com vocês? Voltando mais uma vez, depois de passar muito tempo afastado do canal mais ou menos uns 3 meses que não posto mais nada queria até pedir desculpa a vocês mas agora eu tô voltando com tudo e hoje eu venho com a técnica pra mostrar a vocês uma técnica perfeita sensacional uma técnica muito simples de mexer em degradê que vocês vão poder replicar aí no salão de vocês é uma técnica extremamente comercial então vamos lá ver o vídeo esse é o cabelo que a gente vai trabalhar hoje com ele ele é um cabelo na altura de um tom 6 e faz mais ou menos um ano e meio que foi feito umas mechas nele muito bem a gente fez essa divisão que vocês estão vendo aí no vídeo a gente fez um de orelha a orelha e fez um triângulo na parte de cima e dividimos a nuca o pó descolorante a gente tá usando na proporção de 1 para 2 20 gramas de pó e 40 gramas de OX que no caso são OX de 30 volumes iremos começar dividindo mechas levemente na diagonal bem desfiadas e a gente vai aplicar com a distância mais ou menos de 1,5 cm a 2 cm de distância da raiz como vocês vão ver aí no vídeo gente é super importante que haja uma ótima aplicabilidade do produto pois se você não aplicar esse produto corretamente você vai conseguir aquele efeito de 50 tons de amarelo vão ficar várias partes manchadas por não pegar o descolorante e muito cuidado com embolar demais a ponta do cabelo não vai acontecer o mesmo efeito então é importante que você use um papel alumínio grande que dê para você trabalhar com bastante facilidade em cima dele que às vezes o papel alumínio menor que aquele médio que a gente costuma usar você tem que embolar muito o cabelo e acaba ficando muitas marcas depois de aplicar toda a parte de trás a gente vai começar o topo o topo gente vocês tem que desfiar bastante muito mesmo tem que ser bem desfiado que é para poder dar aquele sombreado em cima e não ficar nada marcado às vezes nem necessita dependendo do fundo de clareamento da cliente da gente esfumar a raiz mas é super importante que seja bem bem vocês tem que esgaçar bastante essa região a gente vai para o lado na lateral a gente vai agir da mesma forma no primeiro quadrante lógico a gente vai pegar dividir mechas na diagonal levemente na diagonal e vamos aplicar da mesma forma que fizemos na parte de trás então é uma técnica bem simples gente não tem segredo o único segredo que tem é em cima que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo e aí A parte de cima muda um pouco. A gente vai começar a fazer da mesma forma, só porque a gente faz usando aquela técnica de mecha contorno, a gente vai mudar o desenho, a gente vai aplicar no lugar de continuar ele na horizontal, nós vamos fazer agora na vertical as mechas. Mas usando a mesma forma, a gente vai fazer mechas levemente na diagonal, para que no final dessa aplicação se forme mais um triângulo na parte superior do cabelo, como vocês vão ver. Música 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 Após aguardar alguns minutos, a gente vai tirando e enluvando as partes que foram, que já estão descoloridas. Eu costumo deixar mais uns 10 minutinhos antes de ir para o lavatório, que é para poder dar uma limpada no restante do cabelo que possa ter ficado porventura alguma marquinha. Música Para vocês replicarem aí no salão de vocês e ganhar absurdos, além de simples, é bem rápido, com alguns segredinhos que vocês vão dominar numa boa. Valeu galera, até nosso próximo vídeo. Música 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 Música